Então vamos lá. Dizem que ele é muito levado Que vive fazendo um barulho danado Mas quando ele erra, não é por querer Garipau é o amigo que a gente quer ter Se você quer fazer Garipau do sorrir Se você quer fazer Garipau do feliz Não é preciso pensar no que vai lhe dar Garipau do adora carinho e xixi Abacaxi, abacaxi